Salve Bordeiristas, eu sou o Chef PV Show e está começando agora mais um Na Cozinha com o Amôndega. Vem comigo! E hoje a nossa receita é a paixão de todo brasileiro. Não é caipirinha não, é maionese caseira e é aquela grosseira, com ovo. E para fazer essa maionese caseira, com ovo a gente vai precisar de 4 gemas, limão siciliano, vinagre de vinho branco, óleo, pimenta e sal. A gente vai começar então com as 4 gemas e meio, limão siciliano espremido, 2 colheres de sopa de vinagre de vinho branco e vamos começar a bater. Nesse segundo estágio a gente vai adicionar um ingrediente surpresa, mostarda, Dijon, 2 colherinhas, e agora aos poucos a gente vai jogando o óleo e liga de novo o liquidificador. Enquanto esse sinistro acontece, a gente dá o ponto na maionese, já aproveita, dá o joinha aí no vídeo e se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante para a gente. Capricha! Como vai ovo frio nessa maionese, o legal é sempre deixar ela na geladeira, e por no máximo 4 dias. Combinado? E para finalizar... Pimentinha ralada na hora, moída na hora, e também um salzinho. A quantidade de sal e pimenta é você que decide. Ai, bem bem, mas quanto ano que vai nessa maionese? Então, se não quer óleo, se liga aqui no card na maionese de abacate. Vale lembrar que maionese feita com ovo é sempre perigoso se você não tem produtos de qualidade. Então, se certifique de que o ovo é de boa procedência e manda bala, porque sabor sem igual a maionese com ovo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no nosso canal, deixe o joinha e volte mais vezes, que eu te aguardo. Fechou? Um abraço! Obrigado!